Então me passaram uma informação secreta aí nos comentários, um conhecimento perdido de que aparentemente eu estava colocando as casas ao contrário. E olhando assim, cara, vou explicar a minha razão aqui, meu pensamento, né? Então em alguns casos sim, faz sentido. Por exemplo, quintal dos galinheiros e tudo mais, beleza, faz sentido talvez ser a parte de trás. Mas em outros casos eu acho muito esquisito, velho. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, a gente tem aqui um carpinteiro, beleza. Você vai visitar o carpinteiro, essa é a loja dele, né? É a oficina dele e tal, você manda fazer um negócio. Eu imagino que ele estaria colocando aqui, não na parte de trás da casa. Pode ser que ele esteja errado? Pode. Mas imagino que você bota a loja ali, a parte comercial na frente, você mora atrás, onde ninguém vende o cheiro do saco e é isso que funciona. Até porque, sinceramente, essa aqui, a frentinha da casa, tirando o portãozinho, não me parece muito uma frente de casa. Sinceramente, eu acho... Aqui, cadê aqui? Vamos pegar a forja também. Tá vendo? Você andando na rua aqui, você vê lá o carpinteiro, tá vendo? Trabalhando, carpinteiro não, ferreiro. Trabalhando e tudo mais, lá no fundo está a casa dele. Na minha cabeça faz mais sentido. Mas, enfim, talvez, na real, não tenha frente e trás, por isso que eles têm justamente uma entrada dos dois lados. Você meio que faz do jeito que você quiser e do jeito que você acha que encaixa mais. Mas, enfim, tecnicamente, sim, eu acho que isso aqui seria a frente. Mas, enfim, para essa área aqui, como eu falei, o plano futuro é transformar isso aqui tudo em nível 2, nível 3 de casas. E aí, a gente vai parar de fazer horta, parar de fazer as coisas, então vai ficar um negócio mais urbano. E aí, eu acho que vai fazer mais sentido dessa forma que eu estava querendo criar as casas e tudo mais. Agora, realmente, nas partes lá de trás, inclusive, eu já tenho feito isso, né? Então, nessas partes aqui de trás, uma parte mais rural e tudo mais, eu acho que faz mais sentido você deixar a casinha aqui atrás, na frente. De frente para a rua, para os campos onde eles trabalham e tudo mais. E botar uns jardins aqui, uns quintais e tudo mais na parte de trás. Enfim, essa é a minha razão aí. Falando em razão, então, é o seguinte, do lado dos nossos campos aqui de trigo, que estão ligeiramente nevados. Então, eu estou fazendo uma quantidade grande de casas. Elas estão desnecessariamente grandes, mas eu acho que vai ser interessante. E por quê? A gente está com 700 de riqueza, né? Bastante dinheiro. E eu quero pegar essas casas todas aqui e começar a fazer os maiores pumares do mundo. Eu quero pumares gigantescos. Tudo isso aqui vai ser pumar. Certo? É um investimento lá para frente, lá para o futuro, para daqui 3 anos, né? Dá bastante maçã, mas eu acho que vai ser uma quantidade ridiculamente grande de maçãs que vai ser produzida aqui para suprir a nossa necessidade, talvez, do trigo, né? Porque o nosso solo aqui de trigo é bem horroroso, bem ruim. Então, eu acho que vai fazer bastante sentido dessa forma. Inclusive, de ensolorado, de nevado, bem bonito. Enfim, estamos aí chegando em fevereiro. Logo, logo a neve derrete e a gente continua na nossa... Nossa, olha quanta árvore. Cara, se a produção for baseada em cada arvorezinha individual, então sim, eu acho que isso aqui vai fazer uma produção ridiculamente forte de maçãs, né? Mas vamos ver se vai ser o caso mesmo. É o seguinte, o dinheiro continua subindo, certo? E outra coisa. Aqui no armazém, eu acho que eu descobri, inclusive, vou deixar uma pessoa trabalhando. Eu acho que eu descobri qual que é o problema, né? Por que que não está vendendo muita coisa? Por que que a logística não estava muito boa? Eu acho que era justamente esse armazém. Eu estava passando aqui... Ó, está vendo? Está caigando uma ferramenta no braço. Enfim, eu estava passando por aí. Eu estava vendo muitas pessoas aleatórias andando com espada no braço, com ferramenta no braço, com alabarto andando no braço e tal. Por que? Eu acho que eles estavam tentando guardar a coisa aqui, está vendo? Está cheio de coisa. Sem ter um funcionário para fazer o transporte dessas tranqueiras todas. Então, vamos cancelar isso aqui tudo. Vou falar que isso aqui vai ser um armazém só de mercadorias. Certo? Então, o que eu acho que estava acontecendo é que eles estavam trazendo no braço, um a um, a um, a um, uma quantidade enorme de bens para cá. E isso estava secando o transporte, por exemplo, para o posto comercial, que é o mais importante. Então, vamos ver se agora vai funcionar bem. Inclusive, tem uma galera que está transportando várias coisas. Essa aqui é a nossa parte aqui mais de crafts e derivados, né? Curtuma e tal. Beleza. Enfim, vamos ver se vai dar certo esse negócio. Vamos colocar esses caras aqui. Inclusive, eu podia até fazer uma melhora aqui de armazém. Por que não? Aumenta até a prioridade. Deixa eles fazendo aí. Depois a gente vai ver o que pode ser feito, né? Então, é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Eu estava notando também uma coisa muito esquisita. O pessoal aqui do Coral de Ovelhas, eles vinham, certo? E eles acham que ainda fazem isso. Eles vêm aqui no posto comercial, ficam olhando e vão embora. Não acontece nada. E aí, eles voltavam sem nada no braço. Não tem nenhum item no braço aqui. E aí, eu estou achando, cara, eu acho que esse negócio aqui está bugado. Então, eu mandei importar mais 20 ovelhas. E agora, as ovelhas já estão chegando aqui, né? Com 20 ovelhas a mais, eu acho que agora finalmente está funcionando. Por ver, no caso agora não tem, mas vamos ver. Vamos ver se agora vai funcionar melhor. Deixa eles aí pegando a lã e tudo mais. Falando em lã, eu acho que realmente eu vou precisar da... Cadê, 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 cadê? Construção, indústria. Nós temos aqui a oficina de tecelagem. Isso, os trabalhadores usam a lã para produzir fio de lã, linho e tecido de linho. A gente vai colocar também aqui nessa área. Onde estão a maioria dos nossos crafts derivados. Manda ver. E aumenta também a prioridade. Vamos ver se esse negócio aqui vai funcionar. Certo? Porque o nosso artesão aqui, ele está parado. Ele está... Inclusive era para fazer isso aqui. Fio de lama extintura. Isso. Vamos fazer prioridade de capas, né? A tintura, inclusive, ela vem de bagas. A gente pega então o baga e transforma aqui no negócio de extingimento. Qual o problema? O problema é o seguinte. As bagas são limitadas, né? Como a gente pode ver. A gente não tem um depósito rico de bagas e no inverno não dá nada. E aí eu estava pensando em trazer de outros lugares. Mas lá no Discord dos criadores de conteúdo da Internacional, eles estavam dizendo que está bugado esse transporte aqui entre regiões quando você tenta fazer com comida. Por algum motivo, eles não estão conseguindo carregar mais do que uma comida por vez. Então eles vão trocar tipo uma lança por uma carne. Ao invés de ser uma lança por três carnes e meias, que deveria ter sido lá no valor de permuta. Então, sendo assim, já que não está funcionando muito bem, a gente vai ter que, acho que, importar mesmo. Por sorte, a gente tem aquela skill de comércio muito boa. Mas a gente pode importar, então, algumas bagas. E eu gostaria de deixar... Não precisa ser tudo isso, não. Deixa umas 20 bagas aí, só para ter o suficiente para mandar ali para a estação de extingimento. Pode ser? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eles importando, deixa eles trazendo aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um dinheirinho aí com isso, né? Voltei aqui também a fazer algumas espadas. Para poder vender, né? Ela usa bastante lingotes de ferro. Inclusive, acho que eu posso aumentar a produção dos lingotes aqui na Forte Catalã. E armazém grande ali está indo. Tá, depois se a gente precisar mais, a gente pode tirar do posto de mineração. Ainda tem 1.500 de ferro ali. Então o pessoal vai estar trabalhando aí loucamente, beleza? Em breve, então, a gente vai tentar pegar. Talvez nesse vídeo a gente consiga já o próximo nível de casas. Mas, vamos lá, outras regiões. Essa região aqui, ela está 100% de aprovação também em Mereute. É só esperar agora a população começar a chegar. E aqui do lado, né? Em Nusholy, nós já estamos com 59% crescendo. Então essa aqui também está garantindo. Inclusive, já sobrou uma pessoa. Tem uma igrejinha ali no meio do nada. Então, está tudo certo. O pessoal já está começando a se mudar. Falando em se mudar, eu queria fazer uma coisinha aqui. Essa aqui, sim. Essa aqui eu acho que faz mais sentido a gente colocar virado para o centro, né? Inclusive, vamos fazer essas casas aqui. Pode ser... É, tem um negócio ali que a gente pode usar. Teria um, dois, um, dois, dois. Vai ser umas casas um pouco maiores, tá? Vai trazendo aí. E a gente vai terminar, então, de craftar, né? Deixa eu ver se você talvez precise depois de umas tábuas. Beleza. A família de Enxalv indo se mudar. Boa. Enxalv. Então, eu quero pegar essa grana que está sobrando. E vamos fazendo aqui, ó. Vai ser o maior pomar dessas terras. Não sei se do mundo, né? Mas, certamente, dessas terras. Inclusive... Ah, não. Não é um portão, não. Ali eles realmente fazem o portãozinho e tal. Beleza. Então, assim. Bastante área de trabalho, né? Quintal enorme para produzir. Do lado aqui das fazendas. Acho que vai combinar bem legal. Também fiz algumas ruas aqui só para espalhar um pouco mais o espaço e tal. Depois a gente pode ver o que a gente constrói em cada uma delas. Mas, a princípio, está desenvolvendo aquela região. Vamos ver como que está aqui do lado também. Estação de transporte de cargas. Tesselagem também vai precisar trazer aqui os negócios. Beleza. Aqui já terminou... Terminou... Quase terminou a armazena. Falta mais um tronco. Tá. Falando em tronco, pessoal. Uma coisa que eu estava notando. Tem um problema no jogo. É coisa de early access, né? É mais um conceito do jogo que tem aqui. Então, é esperado que tenha uns bugs. Eu estava vendo aqui os bois. E, tipo, aqui tem um estábulo. E aqui também tem um acampamento madeireiro e tudo mais. E aí tem um cara cortando lenha, né? Lenha não, né? Tábuas. Beleza. Aí, do outro lado, eu fiz outro negócio assim também. O que o jogo está fazendo? O maluco vem aqui. Sei lá. Tem um estábulo aqui. Ele vem aqui, pega o boi. Fala, beleza. Agora eu vou pegar madeira. Ele vem aqui. Pega madeira. Ou para entregar ali. Ou, às vezes, até para entregar aqui. Para depois devolver o boi. Depois ir embora. E depois vem um cara lá da cidade. Pega a porcaria do boi. E aí vem pegar aqui para depois entregar lá. E depois voltar. Enfim. Está uma bagunça. E... Infelizmente, eu não tenho como limitar. A área de operação dos bois aqui. Dos estábulos. Eles meio que são globais. Então, em razão disso, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou focar toda a produção de madeira em um único lugar. Eu queria ter um pouco de produção aqui. Um pouco ali e tal. Para a gente ir limpando as florestas. Mas eu acho que a gente vai ter que deixar esse plano aí um pouco de lado. Beleza? Então, duas. Uma. Ou a gente pega essa área aqui. E transforma num florestão. Que, inclusive, combinaria ali. Dois florestões. Mas a gente pode até fazer um negócio interessante. Combinando essas duas regiões. Inclusive, aqui também daria para fazer um florestão. É verdade. Aqui combinaria também as duas regiões. Ficaria interessante. Não fica muito longe do lote lá dos trabalhadores. Está pensando em usar aqui. Mas vamos usar ali no canto. Então, é o seguinte. Eu vou pegar. Toda essa galera. Você já era. Certo? Nós vamos pegar, então, um acampamento padeireiro. Você vai vir aqui para o canto. É, pode ficar centralizado. Porque é mais ou menos essa área. Não, fica aqui no canto mesmo. Eu quero ter certeza que ele não vai para lá fazer besteira. E a estação de corte também, né? A gente vai colocar, então. Vamos pegar uma rua já. Deixa o tempo passando aí. Porque vai demorar um pouco para fazer as coisas. Tenho costume de pausar para fazer essas coisas. Mas tudo bem. Certo? E talvez fosse interessante. Não é para as outras madeireiras e tal. Tem um espaço ali. Deixa eu só ver um negócio. Terminou. Ainda não. Esse lag está terminando. Manda ver. Depois a gente vai querer deixar um negócio ligado lá para poder já produzir as capas. Vai demorar um pouco para isso acontecer. Tá. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos... Puxar, então. A estação de corte. Uma. Vou puxar mais uma aqui também. Duas. Vou puxar mais uma aqui. Três. Esse cara aqui não está ficando muito bem. Antes de fazer algum negócio torto, vou fazer o seguinte. Já ficou torto, né? Faz o seguinte. Remove. Pronto. Os tábulos também vão para lá, obviamente. Mas calma. Infelizmente, ele não vai conseguir fazer, gente. Olha. Ou vai. Beleza. Certo. Tá. Tem as estações de corte. A gente vai colocar, então, os estábulos lá também. A gente vai ter que ter um armazém, né? Dedicado para isso. É o seguinte. Estábulozinho para cá. Espero que esteja tudo conectado. Espero que esteja tudo funcional. Se bugar. Mano do céu. Certo. Relocar aqui também. Isso aqui é a alta prioridade, porque a gente vai precisar disso aqui. Muito rápido. Vamos com calma. Não vou mexer os dois. Negócio de touro lá. Ah, tá. Já foi. Boa. Eu tinha medo que ele bugasse. Pelo visto, não. Beleza. Armazém e tal. Vamos lá, então. Acabando. Lenhadores. Lenhadores também, né? A gente vai ter que ter para lá. Opa. Manda um aqui. E o outro lenhador também. Bom, este aqui até pode ficar aqui por enquanto. Vai limpando esta área aí. Este estábulo, mais uma vez, como o lenhador não precisa da tora, né? Então, traz aí outro estábulo. Certo? Só tem mais uma construção nova que a gente vai ter que usar, que é a cabana de plantio. E estes aqui vão ser responsáveis, então, por plantar, replantar ou até plantar uma nova floresta aqui nesta região. Poderia ser aqui até... Pronto. Certo? Então, está bem focado. Ah, claro. Não posso esquecer. Um armazém totalmente dedicado a tábuas. Um armazém de tábuas, tecnicamente, não precisa ficar aqui não, viu? Porque ele pode ficar perto... Ele pode buscar e distribuir para os artesãos da área, né? Faria até mais sentido, eu acho. E provavelmente vai ter mais gente e tal. Beleza, faz um negócio aqui. Tudo bem. E como nós estamos, tem selagem, manda ver. Deve ter um monte de coisa de ovelha já guardada. Tem 17 lãs lá e sabe-se lá mais quantas. Manda ver. Produz aí, mas está pouco. Tá gastando meu dinheiro, comprando aqui, mas... Importante que... Tingimento. Transportando, né? Tá trazendo aqui alguns negócios. Você está pegando lá, inclusive... Do depós de bagas. Faz sentido. Talvez duas, três. Manda ver aí. Certo que também tem uma galera que deveria estar trabalhando. Possivelmente faria umas pessoas morando na região também. Não seria uma má ideia. Caberiam aqui? Caberiam até cabem. Não vão ter quintal nem nada. Mas poderiam ser os artesãos aqui da área, né? Um, dois, três. Quatro, cinco. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por enquanto faz assim. Um, dois, três. Podia até ter um quintalzinho e tal, mas eu não quero realmente gastar o nosso espaço. Isso. Não quero gastar o espaço aqui que vai ser necessário para as... Para as árvores e tal. Então deixa aí. Faz sim, vai fazer. Tábua. Tábua. Depois eu vou tirar tudo e vou colocar só moradores locais. Por que que tá mostrando em Mereult? Ô, criatura, eu não tô em Mereult. Tô em Shao. Porra. Tábua. Tábua. Tábua pequeno e tal. Poderia ter o profissional aqui, o profissional aqui. Vão trampando. Agora eu acho que vai decolar a nossa, né, indústria ali dos carpinteiros e tal, que estão precisando de mais gente. Tem Midos? Nossa, bastante coisa. Vai ser o seguinte, então. Deixa eu ver. Então, essas árvores aqui logo, logo vão dar maçã infinita, basicamente, né? E aqui tá esperando, né, trazerem os troncos, que vai estar bastante ocupado. Beleza, lá em cima como é que está a nossa produção. Vamos ver. Tesselagem. Então, tem lã, tá vendo? Virando fio de lã. Beleza. Aqui você tá trazendo, então. Tem tintura. E estão transportando coisas, tá vendo? Acho que tá indo buscar ali, tá vendo a lã? Isso. Então, já deve estar produzindo algumas capas. Aqui a gente vê também combustível. Deveria, talvez, ter carvão pela variedade. Eu acho que a gente vai fazer produção de carvão em breve. Tecidos. A gente vê, então, que tem duas bancas de... Tentando vender capas. É interessante, mas não tem nenhuma capa ali. Talvez já tenha vendido. Ah, fio de lã. Tá vendo ali? Olha, 36. Fio de lã. Olha o desenho aqui também nas casas. O próprio fio de lã, então, conta como um tipo de tecido, assim como o couro. Interessante. Mas, pra casa de nível 2, aparentemente não é o suficiente. Precisa ter mais um, tá vendo? Então... Sim, são as próprias capas que estão faltando. Eu acho que ele vai ter que, então, suprir. Tá vendo? Tem 48 couro. 40 fio de lã. Eu acho que ele vai ter que lotar o mercado de fio de lã pra não caber mais. Aí, quando começar a lotar e não tiver mais pra onde ir, aí que vai começar a entrar na alfaiataria. E aí que eles vão começar a distribuir entre outros lugares e tal. Inclusive, eu acho que já daria pra colocar essas casas, talvez, nível 2, viu? Pelo menos a... Opa! A... A nossa aprovação provavelmente não vai cair tanto. Possivelmente eu vou deletar elas e dividir em duas, talvez. Ou botar lado a lado, né? Enfim, depois eu vou ver como que a gente vai fazer. Porque, né? Tá meio grande, mas sim. Essas aqui, por exemplo, tudo de artesão. Com certeza. Começar a fazer. Lembrando que... Ó, gastou todas as madeiras e tudo mais. Lembrando que artesão também vai gerar, né? No nível 2, eles vão gerar um pouco de riqueza passivamente, só de existir. Então, eles meio que vão ajudar a pagar as contas aí das importações. Acabando o plantio, manda um aí. Madeirinho também, manda um aí. Vai madeirando. Aqui também não tem ninguém, manda um. Caminhadores também, manda um. Certo, vários oxens lá trazendo, né? Tem... Ainda tem uns troncos, né? Jogados ali no chão. Provavelmente estão pegando o... O clima ali, o clima... A chuva e tal. Atrapalha, acaba quebrando eles. Mas tudo bem. Vai trazendo aí os bens. E aí, Faiate? Tá dando conta aí da produção? Espero que sim. Então, ó. Dinheiro tá subindo muito bem. Inclusive, como nós estamos... Comércio, pedras e tal. Talvez a gente possa... Cara, a gente pode comprar isso tudo. Ó, tá vendendo, exportando aqui algumas armas. Tem 16. Quer ficar com um suplo de 10. Arma de haste travou aqui, boa. Os arcos também estão vendendo bastante. Tem bastante também escudo. Tá vendendo bastante. Muito bom. Excelente. Capas não tem nenhuma sobrando. Tá realmente vendendo muito rápido. Lã, excedente atual, 21. Eles querem deixar... Bom, não querem nada. Lenha também daria pra vender fácil. Mas vale um só. Acho que não compensa. Comida, pão, 180. Que mais? Maçã, imagino que a gente vai poder exportar em breve. Vou falar. Mantenha um estoque de... 100 maçãs. Todo o resto você pode vender. Certo? Inclusive, acho que eu posso fazer até um comerciante... Dedicado, que vai passar aqui em rota comercial. Só pra comprar as nossas maçãs. Porque a gente vai fazer muita maçã. Vai, muita mesmo. Pode até fazer um... Um celeiro dedicado só pra maçã. Faz mais uns caras aí, vai. Certo? Como é que estão os fios de lã? Então, tem três pessoas trabalhando lá nas bancadas também. Isso não sei se é muito bom. Transportando, vendendo e produzindo. Tá vendo? Vendendo. Todo mundo que tá precisando vender. Ok, vai produzindo aí e vai vendendo. Tem muito fio de lã. Pouço comercial. Deixa eu ver. Tesselagem. Pode ser que você ajude em alguma coisa? Tá mexendo só com armas. Esse armaz... Não, armas não, né? Bens de consumo. Esse aqui meio que vai tudo. Faz o seguinte. Não mexe com mercadorias. Não mexe com armas. Não vai mexer também com tábuas. E lenha. Talvez não vá mexer com lenha. Lenha tem muito trampo pra fazer. Porque lenha e tábua a gente vai usar esse cara aqui que a gente tá produzindo. Certo? Deixa lá produzindo. Vamos tentar dividir um pouco pra esse aqui não ficar tão sobrecarregado de tranqueira. Inclusive, ó. Lã chega aqui e já pá. Vai lá, rapidão. Tá lotado de fio de lã. Não tem pra onde enviar, aparentemente. Boa. Se você meio que tá parado, faz o seguinte. Pelo menos fio de lã, acho que você pode mover pra cima e pra baixo. Pode ser? E aqui? E aqui? É questão de esperar construir, né? Tá tudo zerado. Claro que tá zerado, né? Os poucos touros, né? Os bois que eu tenho. Eles estão ocupados demais levando material pra os locais de construção. Eles não estão sobrando pra levar aqui pros negócios. Inclusive, eu tô pensando em botar até um dedicado aqui. Um. Dois. Tem como fazer aqui? Dedicado? Três. Eles vão trabalhar só com isso. Se não vai parar a produção de tábua, vai parar toda a indústria ali. Carpinteiro. Produção de escudo. Tudo. Tudo vai parando. Vai o seguinte. Vamos fazer aqui, acho que mais um negócio de amarração. Cabe? Seria lindo se coubesse. Não sei o que, né? Outra prioridade também. Apesar que aquele armazém acho que vai primeiro. Então, eu gosto, eu acho da hora essas coisas assim. Você tem que dar a volta, você vê o movimento e tal. Mas, é altamente ineficiente, né? Certo mesmo, seria talvez fazer alguma coisa. Por exemplo... A rua da igreja, não sei se ela vai realmente conectar. Eu acho que conectou. Eu não sei se ele faz uma conexão pela igreja. Eu não sei se ele faz uma conexão pela igreja. Duvido, mas... Provavelmente vai fazer alguma coisa assim, né? E aí, com certeza, vai começar a ter movimento aqui nessa área. Certo? Tá, enxar, construindo mais uma barra de tecidos. Como é que estamos aqui de produção? Caso nível 2. Nossa, vai demorar muito pra fazer as coisas. E também, suprimento de tecido. Quando tiver tecido, aí eu começo a importar de novo a cerveja. Que vai custar o olho da cara, né? Mas, por enquanto, deixa assim. Tá. Vamos ver aqui embaixo. Como que tá? Zero de sete. Cara, a produção... Tem 12 moradias. Né? Tá com 100% de aprovação. Tem 12 moradias. Hum, será que é porque as casas estão incompletas esperando terminar? É o seguinte. Para com isso. Vamos deixar uma galera construindo aí. Ah, não. Então, é isso mesmo. Enxar, construção concluída e tal. Esse aqui, 4 de 6. Beleza. Esse aqui, finalmente, lotou. Inclusive, tá começando a sobrar coisa e tal. Excelentíssimo. Vamos começar, então. Tá. Fazer um negócio aqui. Começar a cortar tábuas. E essa vilazinha aqui, eventualmente, eu vou virar ela pro lado certo. Mas, vamos ver, então. E a reserva, reserva. O Kortumi também tá fazendo. E a gente tem também produção, coleta aqui, cabana de coletores. Inclusive, acho que caberia dois aqui, viu? Tem 10. Eu preciso de mais casas, de qualquer jeito. Tá. Vamos supor, deixa eu ver, a gente tem essa coisa, essa vila. Mais ou menos assim. Espera aí pra botar uns artesãos que estavam aqui mais pra frente. Deixa eles aí. E aqui, talvez, se tivesse duas casas viradas pra lá e pra cá, daria certo. Uma virada pra frente. E as outras viradas pra lá e pra cá também daria certo. Enfim, vamos colocar isso aqui. Mais ou menos isso. Certo. Eu acho que dá bom. Vai ter muito espaço pras pessoas morarem. Ou a gente faz assim também. Vamos ver. Agora vai começar a ter bastante gente aqui também. A produção de bagas aqui é super rica, né? Abundante e tal. Então, acho que vai dar muito bom. Enfim, conseguiu já vender as capas? Tem. Tem 15 capas. Então, eles estão começando a vender as capas. E isso logo, logo vai ser suficiente pra uma galera aí de nível mais alto. Mas, ainda tem, né? Bastante coisa aqui pra construir. Esse armazém, então, a gente já sabe. Deixa uma pessoa aqui trabalhando. Sua função vai ser, então, proibir tudo. Você vai trabalhar, então, com tábuas e lenha. Lenha e tábuas. Só isso. Bota dois. E já vai fazendo upgrade aí. Porque vai ter bastante espaço pra fazer. Ó, já tá usando essa ruazinha que a gente fez aqui pela igreja. Bem da hora. E tem aqui uma galerinha que poderia morar e trabalhar aqui. Então, é o seguinte. Hora do microgerenciamento. Tchau a todos. Adeus. Adeus. Inclusive, já tem mais uma casa na que a gente vai precisar. Fazendo, descendo um pouco aqui. Pronto. Produção, todo mundo. Porque ele é meio bugado. Quando você manda alguém pra vir aqui, ele não vai substituir. Ele vai tirar de um lugar e colocar em outro. É meio chato isso. Por exemplo, se eu ver que a pessoa tá ociosa. Beleza. Posso colocar aqui de boa. Eu vejo que tá ociosa. Aqui, ó. Não tem ninguém. Maravilha. Não tem ninguém. É. Pequeno cálculo errado aqui. Tá. Depois eu faço isso, então. Mas a ideia é a seguinte. Você tem que ver onde a pessoa não tá trabalhando. Aí você tira ela. Depois você vai no lugar onde ela estava trabalhando. E coloca outra pessoa. Porque ele não vai automaticamente manter a vaga de emprego aberta. Então, você acaba zoando tudo se você fizer meio que de qualquer jeito. Enfim. Temos 1.400 de dinheiro na região. Bastante grana. Ah, falando em bastante grana, acho que já tá na hora, né? De a gente taxar a população. Então, casarão. Vai precisar de madeira e tábuas. Tá, deixa segurando aí. Assim que voltar a produzir aqui bastante, a gente vai conseguir fazer isso. Inclusive, as tábuas estão... A gente tem uma demanda não só pra construção, né? Os artesãos devem estar comendo bastante das tábuas. Mas, enfim, ó. Várias casinhas melhoradas aqui. Que também geram dinheiro todo dia. Então, tem essa vantagem. Suprimir de tecidos. Bateu. Taverna também. Então, vai faltar um pouco. Seguinte. Comércio. Eu não sei se você conseguiu sustentar isso ainda. Comodities. Porque a última vez que a gente fez isso foi pesado. Mas, vamos lá. A gente vai começar a importar cervejas. Que são caras. São oito cada uma. E a gente provavelmente vai precisar de artesões melhores aí, né? Inclusive, a gente tá fazendo aqui em Forja Catalana. Deve estar com bastante ferro. Certo. Faz o seguinte, então. A gente vai fazer... Forja Senhorial. Manda mais uma fora já. E aqui mais uma fora já. Tem três ferreiros juntos ali, trabalhando. Assim, eu prefiro fazer diversificado. Mas, como não tem um listão de trabalhos que tipo banish. Imagino que vai ficar meio câncer pra gente procurar onde que tá o ferreiro produzindo o item específico pra você mudar. Depois, lá no futuro. Enfim. Prioridade alta. Prioridade alta. Tá, várias tábuas aqui. Tá trazendo. Boa. Traz mais um boi. Manda um desses aqui também fazer um upgrade. Alta prioridade. Tá, não tem reserva de turno. É que os bois estão ocupados demais. Mas, tendo um boi extra ali, eu acho que vai ajudar bastante. Ah, chegou aqui. Boa. Tá, terminou aqui? Terminou. Beleza. Então, agora a gente vai poder fazer o seguinte. Nível 3. Já liberou. Dá pra fazer nível 3. Fechou. Primeira casa nível 3. Então, vai precisar de 4 telhas, 8 tábuas e 4 troncos. Manda ver. Inclusive, tá fazendo bastante dinheiro ali nas vendas. Boa. Olha. Primeiro, desenchar o danificado clima no campo. É, quando chove. É foda. Tá chovendo no meio da colheita, né? Então, eles estão primeiro colocando tudo aqui, ó. Estão colhendo. Não tá aparecendo. Às vezes, não aparece muito bem, né? Por algum motivo, ó. Aqui, tá aparecendo. Mas, isso aqui tudo, acho que ainda... Que tá preto aqui, ainda conta como lugar que tem que colher. Nem eles estão fazendo ali, tá vendo? Não sei se é bug visual, se é a colheita que não deu muito certo por causa da fertilidade. Mas, enfim. Certo. Estão produzindo bem. E vamos ver aqui. Cadê a minha... Casinha? A primeira aqui. As telhas chegando. Boa. Faltam uns troncos ainda. Olha lá, rapaz. Inclusive, deixa eu ver esse cara aqui do lado. Ele quer... Eu quero que você venda mais espadas. Vamos ver. Pode ser assim, olhar o nível 2. Depois a gente vê esse negócio. Faltam só os troncos. E estão ocupados, né? Porque tem... Toro correndo pra todo lado, levando os troncos. Aí, tá chegando. Ou não? Vai dar a volta? Tô! Pregou aqui. Pura, porra. Tá. Apesar da... Da prioridade alta. Bota mais alta. Certo. Tá. Vocês estão trabalhando. Realmente está faltando, acho que, um pouco. Apesar de que, eu acho que tem... Tinha tronco ali, né? Realmente acabou. Vamos saber. Ainda bem, então. Produzo mais. Os companheiros mercenários disponíveis. Ok. Deixar os suplementos danificados pelo clima. É o campo. Se ela se trazer isso aí de volta, está em outubro, né? Mas fazer o quê? Tempestade. Vai gastar um pouco. Tem bastante grão ali. Logo, logo vai virar farinha. Mais um ano de pão pra nós está garantido. Já que a gente pode comer maçã infinita, né? Também tem isso. Ó, três. Boa. Quase terminando. Eu estou vendo o cara trazer um boi. Eu realmente espero que não tenha... Ah, do suplemento aqui, está vendo? Jogado. Eles estão indo buscar lá em cima. Bem que podia ter uma entrada, uma passagem aqui, ó. Fácil. Assim. Pronto. Vai facilitar bastante a vida desse povo. Enfim. Quatro de quatro. E terminada. Nossa primeira aqui casa de nível três. Certo? Inclusive, já parece que bateu o nível máximo aqui, ó. De comida, está tudo certo. Tecido, está tudo certo. Felicidade totalmente suprida. E lembrando, agora eles geram três de felicidade. Certo? E tem o dobro de famílias. Então agora cabem quatro famílias. Três de felicidade, não. Três de dinheiro. Enfim, parecido. São quatro famílias gerando três de dinheiro diariamente cada. Então agora eles vão começar a fazer bastante dinheiro. E como eles estão bem supridos, não vai afetar a minha aprovação. Então agora o esquema nessa nossa capital é justamente, né? Começar a fazer os upgrades. Mas vou ficando então por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo. E até a próxima. Trago mais materiais.